Festeiro, sim, como um bom sertanejo. Mas Maurílio Delmon Ribeiro também tinha um lado doce, sensível. Tu és a minha herança De bom, de bom, de verdade Não à toa começou a carreira como compositor Era também arranjador e produtor Um pacote completo que quem o conhecia de perto Admirava pelo dom que tinha Eu não canto só sertanejo aqui Não canto só um estilo sozinho Mas vamos fazendo a brincadeira Vamos fazendo a misturada aí Mas o maranhense de Imperatriz Nutria uma outra paixão além da música Uma paixão rubro-negra A última foto postada em uma rede social Foi justamente com a camisa do time do coração A fiel torcida flamenguista torceu Vibrou a cada sinal de melhora E lamentou a partida precoce de um fã talentoso e caloroso O perfil oficial do Flamengo também deixou a despedida Mas lembrar de Maurílio com tristeza não combina Ele era também extrovertido apesar de alguma timidez Nas horas vagas gostava de jogar videogame E recentemente estava se arriscando nas primeiras trilhas de bike Comemorava e divertia a internet com cada conquista O disco de diamante duplo era o troféu que ele e a parceira de dupla Luisa Tanto esperaram A música campeã S de Saudade Saudade Palavra triste e inevitável quando se perde alguém querido Maurílio deixou família, amigos e fãs com o coração em pedaços Deixou Luisa com quem passava a maior parte do tempo Uma parceria que simplesmente aconteceu Nesse vídeo postado por uma amiga Ela fala do primeiro encontro de Luisa e Maurílio em 2016 Era uma festa de aniversário E os dois decidiram unir as duas vozes em uma brincadeira Não se largaram mais Ele, que já era formado em Ciências Contábeis Teve ainda mais certeza que o seu destino não era com números Mas sim com cifras musicais Em 2017, Luisa e Maurílio gravaram o primeiro DVD Com a música de trabalho Tô Bem Em 2018, foram lançados dois projetos Sendo que um deles contou com vozes de cantores renomados Como Alcione Marília Mendonça E Gabriel Diniz Marília e Gabriel, que também tiveram sucesso meteórico E que deixaram saudade Os dois morreram em tragédias aéreas Esse é um grande medo de artistas que vivem nas estradas e pelo ar Mas foi uma tromboembolia pulmonar Que levou mais um nome da música sertaneja O cantor se sentiu mal no dia 15 de dezembro Depois de participar da gravação do DVD da dupla Zé Felipe Miguel Ele foi levado às pressas para um hospital em Goiânia Teve parada cardíaca E foi direto para uma UTI em estado grave O artista chegou a apresentar melhora Mas nas últimas horas, antes de morrer O quadro se agravou de forma considerável Ele teve um choque séptico Uma infecção generalizada Que atingiu principalmente o pulmão Foram duas semanas de muita luta De orações E de uma força que Luana Companheira de Maurílio desde a adolescência E dona Odaísa, a mãe do cantor Não sabiam explicar de onde vinha Normal essas notícias de UTI Normal intercorrências Normal ter essas coisas Então, passando para dizer que a gente está bem E a gente está firme E a gente está confiante A gente vai continuar orando E a gente pede também que vocês continuem orando Pela vida do Maurílio Que ele vai melhorar Ele vai sair dessa É só mais uma batalha Quer falar alguma coisa, Sogra? Não, só pedindo para orar muito Passar pensamentos positivos Palavras de conforto De calma Que tudo vai dar certo A partida foi inevitável Autoridades como o governador de Goiás Ronaldo Caiado E o prefeito de Goiânia Rogério Cruz Se solidarizaram nas redes sociais Amigos fizeram inúmeras homenagens Como Mayara e Maraíza O cantor Leonardo E também Thierry Dona Odaísa já havia homenageado o filho em vida Na pele, mãe e filho Marcaram quantos são especiais um para o outro Maurílio vive agora em suas canções E no coração de quem o ama e admira Pois somente tenho a ti Tu és a minha herança De novo, de novo em verdade E no coração de quem o ama e admira